Aonde tem notícia, o AgroMais está. Então, vamos a Las Vegas, nos Estados Unidos, porque quem aparece aqui comigo é o Valtendo de Oliveira, que participa lá nos Estados Unidos na maior feira de tecnologia do mundo. Valtendo, hoje é o segundo dia de feira. Conta pra gente aí as novidades. Muito boa tarde pra vocês aí no Brasil, Leandro. Aqui é início ainda de tarde. É o segundo dia da C.S. Las Vegas, 2024. E eu estou aqui no stand da John Deere pra mostrar as novidades que a empresa, que é uma das líderes globais na área de agricultura e construção, está levando pro mundo, pra mais de 150 países. Aqui, por exemplo, Leandro, atrás de mim, tem um painel que mostra a operação de um trator numa fazenda no Texas a 2 mil quilômetros daqui. Não precisa mais o operador estar dentro da máquina. A fazenda, a operação que nós estamos vendo ali, ela é de preparo do solo. E eu estou aqui com a Estela Dias, que ontem também estava com a gente, ela é gerente de tecnologia de marketing. E como é que é possível? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Valtendo. Prazer estar aqui de novo, né? Como é que funciona? Vamos explicar, mostrar pra quem está nos assistindo, do Agro Mais, como é que funciona essa operação de controle remoto. Vamos lá, então. A gente está aqui, o visitante pode vir aqui, ter uma experiência real de controlar esse trator, então, que isso está acontecendo ao vivo, tá, gente? Se você quiser, Valtendo, inclusive, você pode vir aqui e controlar. Esse botão aqui desse aplicativo, você pode pausar, se você quiser. Então, eu vou parar o trator, né? Porque está fazendo o preparo de solo na fazenda, a 2 mil quilômetros, aqui de Las Vegas. Então, olha só, meu querido Gustavo vai mostrar aqui, e eu vou pausar o trator, ó. Um... Vamos ver se ele vai parar. Olha lá agora, ó. O trator parou. Vem cá comigo, vamos mostrar. Olha pra vocês, meu irmão. O trator tem uma parada na fazenda, no preparo de solo, e aí, daqui a pouquinho, eu posso mandar ele voltar a trabalhar. Pode mandar ele voltar a trabalhar, você pode controlar a velocidade dele, também, direto daqui. Então, esse trator, Valtendo, o que tem de diferente nele? São as câmeras, a gente tem câmeras de alta resolução, que conseguem enxergar 360 graus ao redor. Pode mostrar? As câmeras, a gente não consegue ver aqui, a gente consegue ver a imagem. Então, aqui, ó. Só que você está vendo, né? Como ele enxerga ao redor, ele enxerga atrás também, no implemento, né? E, assim, ele enxerga obstáculos quando ele precisa de alguma coisa que seja parada de forma automática. De toda forma, ao mesmo tempo, através do aplicativo que é o John Deere Operation Center, é um aplicativo que já existe desde 2018 no Brasil, inclusive. Nós temos esse mesmo aplicativo para controlar esse trator, caso, né, o gerente ou o dono do trator que queira parar por algum motivo. Já é uma realidade, né? Já é uma realidade aqui nos Estados Unidos, no trator ao mono. Tem as ferramentas que a gente tem, né? A gente tem, esse trator está usando, ele está conectado, ele tem um modem de conexão, ele tem um receptor, né, que funciona aí com o GPS, e ele tem um monitor de controle. Isso é real já há muitos anos nas máquinas da John Deere. O que tem de diferencial é a câmera e a funcionalidade aqui no aplicativo que a gente pode controlar. Eu vou voltar aqui. Porque o agro não para. Como o agro não para, nós vamos voltar, né, a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar. Eu já dei o comando aqui. A gente pode ver que ele habilitou os sensores. Então, está lá dizendo que os sensores estão habilitados. E a gente vai ver se ele começar a dar partida e começar a trabalhar. Começou. E aqui a gente, inclusive, pode ajustar a velocidade. Então, eu vou aumentar a velocidade do trator. A gente vai ver também isso acontecendo lá no vídeo. Gente, é ou não é, Leandro, uma grande novidade, hein? A tecnologia Serviço do Agro. Então, ontem eu conversei aqui na feira com o Aaron Wetzel, que é vice-presidente de Agricultura de Precisão. E ele falou sobre essas inovações, a importância que ele também falou sobre a economia em uma das ações do campo, que é aquela de pulverização. Como que o produtor pode economizar dentro desse manejo. Vamos ver essa entrevista. Na John Deere, estamos muito concentrados em ajudar os clientes a melhorar as suas operações através de uma maior integração da tecnologia com as nossas máquinas, ajudando a aplicarem melhor os produtos químicos, os nutrientes e as sementes. Isso vai ajudá-los a reduzir seus custos globais, além de melhorar o ambiente, porque, por exemplo, aqui no CES, estamos mostrando a tecnologia de pulverização. Com os nossos pulverizadores, que os clientes estão usando e estão reduzindo o uso dos seus produtos químicos em 70%, só pulverizamos o ponto da erva daninha e não toda a lavoura. Penso que o Brasil é uma oportunidade fantástica. Tive a feliz oportunidade de viver no Brasil durante cinco anos, de 2007 a 2012, onde pude ver a agricultura florescer e crescer, e não parou desde esse período. Portanto, na John Deere, vemos uma grande oportunidade para a agricultura brasileira, para que os investimentos continuem no Brasil. E nós, enquanto empresa, vamos continuar a investir no país, a fornecer os mais atuais produtos e tecnologias, as mais recentes capacidades tecnológicas, para ajudá-los a melhorar suas operações globais. Que maravilha, né, gente? É o agro que não para, é o agro tecnológico, que a gente está mostrando para você, de todo o Brasil, do AgroMais, direto aqui da CES Las Vegas 2024. Eu quero agradecer mais uma vez a Estela, por estar nos dando essas explicações e mostrando que o agro é sucesso em todo mundo. Muito feliz de poder estar aqui representando. Obrigada, Val. ...no Brasil, no nosso AgroTarde. Um abraço para todo mundo que está assistindo. E a gente continua levando as informações, as novidades, aqui da CES Las Vegas, nos Estados Unidos. Que maravilha, Valtero. Eu te espero amanhã, então, para a gente conhecer aí, saber de mais detalhes, mais notícias boas, mais tecnologia, muito mais que vai beneficiar o agronegócio. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã.